Eu era infeliz Não conheci o amor Mas agora sou feliz Sou mais um filho do mundo Que Deus logo adotou Jesus é tão bom E faz maravilhas Até me inspira Para Ele louvar Jesus é tão bom E faz maravilhas Até me inspira Para Ele louvar Num mundo de ilusão Onde não tem salvação Eu vivi a vaga Hoje não estou sozinho Tenho Deus no meu caminho Ele vive a minha Jesus é tão bom E faz maravilhas Até me inspira Para Ele louvar Jesus é tão bom Jesus é tão bom E faz maravilhas Até me inspira Para Ele louvar Jesus é tão bom E faz maravilhas Até me inspira Para Ele louvar No mundo de ilusão Onde não tem salvação Eu vivi a vaga Eu vivi a vaga Eu vivi a vaga Para Ele louvar Hoje falo pra você Sou mais um que nele crê E com isso sou feliz Pois Jesus falou pra mim Ninguém chegará ao pai Filho a não ser por mim Jesus é tão bom E faz maravilhas Até me inspira Para Ele louvar Jesus é tão bom E faz maravilhas Até me inspira Para Ele louvar E faz maravilhas Eu vou te ouvir Obrigado.